Rádio Vizela, sempre ligados consigo. Começaram a chamar isso e eu ainda era muito novo, nem filhos tinha, provavelmente, ou tinha a Joana, que era muito pequenina. Portanto, achei a coisa, na altura, assim, muito estranho. Sempre me fez um bocado de confusão isso, pai do rock português. Até porque eu não sou propriamente um rock'n'roll, como o Chutes e coisa assim, sou assim um médio roqueiro com outras influências de todo o lado, não é? Mas pronto. Lá fui andando com isso colado, mas por isso agora mesmo tenho uma t-shirt, que não tenho aqui, mas não é esta, mas tenho outro, que diz, eu não sou o pai do rock. Até filho, ouve esta. Quem vem e atravessa o rio Junto à sede de Pilar Vê o velho casarinho Se estende até o mar A Rivalta, uma pessoa que está lá, porque são as pessoas que nos põem lá, não é? As pessoas que compram os discos, que vão ver os espetáculos, são as pessoas, não é? A pessoa só lá está, porque as pessoas gostam. Se as pessoas não ligarem, virarem as costas, lá, tchau, adeus, Rivalta. Não é? Não é? O que vale é ter a chave de casa para entrar Ter uma nota no bolso para cigarros e verão A primavera da vida é bonita de viver Tá doente, sou o sol e as lojas que estão Para mim as regras são frias, Nós ainda fazemos uma coisa antiga Tipo artesanato Toda a gente toca, toda a gente canta Falhamos, não falhamos, falhamos, não falhamos É aquela coisa Isso conserva-nos muito perto do chão E também muito perto da nossa vida Já estamos um grupo Mal está a tocar vocês a cantar Ver-te assim Para bater o mar Desse livro Para sempre Vimos aí no chão Eu gosto muito de Gisela Mas já não me lembrava de tocar cá Que foi há 17 anos Mas o malta diz-me Foi muito fixe Mas para o momento hoje foi melhor Mas o malta tocou o melhor de certeza hoje Não sei Eu não sei Por acaso não sei Na altura já tocávamos bem Quero meu primeiro ano Não quero ficar no chão Não quero ficar em cor Mas o malta diz-me Não quero ficar no chão Ou não sei Não quero ficar no chão Mas o malta diz-me Não quero ficar no chão Obrigado.